Hoje Abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão da sua boca Se hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que é afiliar Afinal, te amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha o direito De ser matriz porque somente amo pra dar Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando Se suas sinais se brilhar Se suas sinais se brilhar vão estar chorando Para me recusar Para me recusar Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz No meu amor infeliz Fui fazer meu amor infeliz Você nunca vai te fazer meu amor infeliz E se você não vai teando Fui fazer meu amor infeliz